Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Catu e eu gravando mais um vídeo para o canal Diário da Meia E hoje eu vou estar fazendo um vídeo de faxina, né? Não reparem a cara da pessoa que tá toda abaçada por aqui, né? Acabei de levantar e já fiz o chá, né? Pra nós tomar E também agora eu vou lhe fritar uma bananinha ali, né? Para as crianças, para eles tomarem o café deles E vou estar mostrando aqui o que eu puder gravar aqui Vou estar gravando para vocês Não vou poder gravar tudo por causa que a minha filha eu gravo, né? Meus vídeos pelo celular E minha filha vai estar usando para terminar o trabalho de escola dela, né? Que tem quem ele tá enviando hoje para a escola Então o que eu puder gravar eu vou gravar para vocês, tá? Espero que vocês gostem, vem comigo Vou estar mostrando para vocês como que tá, né? A bagunça aqui pela manhã E como tá e como vai ficar Essa bagunça Aí essas coisas que tá aqui eu vou estar organizando, né? Arrumando aqui E vou passar aqui Vamos ver se eu consigo ajeitar ele aqui Tirar essa toalha daqui Trocar também esse lençol, né? Colocar A capinha que eu ponho aqui no Na parte de baixo da box Que eu tirei para lavar E muita roupa para lavar E agora ficou difícil aqui Por causa que a minha máquina estragou Eu não sei o que aconteceu com ela Que ela estourou o tubo E agora eu Vou ter que estar lavando na mão mesmo, né? Na mão não, na verdade Ali eu tenho que arrumar ali a sala, né? Bater no tanquinho E torcer na mão Só que o tanque aqui é muito pequenininho Então Aqui o quarto das crianças Que tá uma Uma bagunça Aqui também vou estar arrumando, né? Aqui Aquela banana ali Vou fritar, né? Para eles tomarem café E vou ver o que eu faço aqui Com o meu fogão Porque Aqui Nesse Vou pegar Vou pintar Esse vão aqui, né? E tô aqui na dúvida Porque O fogão Esse fogão ali Teria que colocar ali Porque o outro que eu tinha A minha filha levou, né? Aí ela tem o outro Porque o dela Não tava Funcionava o forno Aí ela levou Então o que eu vou fazer? Ou eu coloco Esse aqui Ali Naquele lugar Naquele vão ali Que é o lugar dele De deixar o fogão mesmo Ou eu Coloco o outro, né? Que ela deixou ali Só pra tampar ali, né? Pra não ficar aquele buraco ali E vou deixar Esse daqui mesmo Aí eu vou ver Eu não gosto Deixar o fogão ali Por causa que ele fica Sempre Fica uma frestinha Aí fica caindo Tipo assim Cai sujeiro ali, né? Mas eu acho que eu vou deixar Eu vou tá deixando Acho que separado mesmo Vou deixar esse aqui Do lado mesmo, né? Que fica mais fácil Pra mim tá limpando ele aqui E vou deixar o outro ali Só pra tampar aquele buraco ali Mas eu vou vendo O que eu tô fazendo Qualquer coisa Eu vou ver que eu resolvo Daí Mas eu vou tá mostrando pra vocês Se quiser pra mim gravar aqui Eu vou tá mostrando, tá? Eu vou começar aqui pelo quarto Também vou tá colocando Esse lençol, né? Que eu comprei Esse lençol Vou aproveitar a caixinha E vou colocar Eu não vou lavar ele Eu vou colocar ele assim mesmo, né? Eu até ia lavar Mas como tá chovendo aqui E eu quero usar ele hoje Então eu vou tá usando assim direto Mas o certo mesmo É lavar, né? Só que eu sei que não vai ser E eu vou deixar o outro ali 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 E segue por aqui a faxina Aí minha filha tá ali, né? Ajudando na louça Enquanto eu tô Eu tirei o fogão aqui, né? Vou colocar ele aqui Passei um monte de tinta aqui, né? Desperante secar um pouquinho Vou passar mais uma E também tô cortando aqui E também tô cortando aqui Ainda fui tirar o vidro, né? Acabou quebrando Fui tentar tirar o vidro, né? Quebrou Então eu vou mais uma segunda tentativa E agora vamos tentar fazer Eu tirei aquele colchão que eu tinha feito cabeceira E agora vamos tentar fazer uma cabeceira com essas tábuas de porta de guarda-roupa Vamos ver como que vai ficar E já tá noite por aqui, né? Esperei o maridão chegar pra ele tá fazendo Eu tentei fazer, mas não deu certo Vamos ver agora se vai Vamos ver Agora vai Então ele vai tá arrumando aqui Quando tiver pronto eu volto aqui e mostrar pra vocês Caso vocês não tenham bucha aí no momento Porque na verdade ficou faltando uma broca 4, 5, que seja Caso essas buchinhas chegaram aqui É que eu comprei Eu fui comprado errado, né? Veio muito pequenininha Aí o que nós estamos fazendo Simplesmente nós estamos colocando a madeira Pega aí, mozão A madeira aqui E nós temos um prego de aço Que é muito parceiro nosso em obra Quem gosta de construir É mais ou menos assim que a gente trabalha Um prego de aço na mão A gente resolve muita coisa Aqui ó, um preguinho de aço Praticamente ó Um preguinho de aço E um parafuso Vamos colocar um no outro Né, ó, vou fazer o furo É que na verdade esse prego não pode aparecer Entendeu? Aí fica feio Tá certinho Ó, bati ele até um tanto Vou tirar Ó, colocar o parafuso E o parafuso não volta Porque é por causa da rosca, entendeu? Ele aí rosca Então Ó E é firme Ó Depois para você tirar aqui É só desrosquear ele Que ele sai Normal Beleza? Então agora vamos bater o restante aqui, né? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Segurou? Segurou? Segurou Tá ficando linda a cabecinha, olha E o resto de guarda-roupa Se estragou, né? Aí Agora a roupa da minha filha estragou Aí Isso daqui a gente tem que jogar fora Aí eu fiquei pensando já Quando eu fui arrumar a casa Fiquei pensando Acho que eu vou fazer uma cabeceira Aí Eu estava esperando o Mãozão chegar, né? Para executar o trabalho É, né? Então aí, pessoal Nada Nada assim É Como disse Tem que usar uma encicada, né? Entendeu? Não é assim? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 Aí aqui Olha as coisinhas que ela colocou ali E aqui O fogão tá arrumadinho Deixei o pano pra ele tá secando Aqui coloquei aqui meu paninho Que eu ganhei da minha cunhada, né? Aí aqui também Aí a toalha da mesa, né? Que eu cortei E fui distribuindo os pedaços Coloquei aqui Esse aqui Pra tá cobrindo aqui Aí aqui Eu pintei esse vão aqui Que era do fogão Que ia colocar o fogão aqui Mas não deu certo Nem o outro que era pra colocar também não deu Deixei a fruteira aqui Aí coloquei uma tábua E cobri ele com esse Com esse plástico Então aqui tá assim Aí aqui A mesa Eu coloquei esse caminho E aqui também tá as cadeiras Que foi recuperada Fui colocado esse pano Esse tecido Pra... Ainda ficou faltando uma ainda, né? Pra tá arrumando Que... Eles eram seis cadeiras, né? Daí quando eu pintei o quarto Pra as crianças lá Aí eu pintei uma cadeira de rosa também Que eu não queria Aí tá Aí depois foi tirado Aí agora eu deixei ela lá pra fora Então ficou aqui as cinco cadeiras Mais essa uma de paleta Que meu marido fez E aí falta cobrir mais uma então Que só tem uma ali Aí eu ia esperar ele chegar Pra fazer os parafusinhos, né? Falta os parafusinhos Pra tá arrumando mais uma Aí aqui Vai ficar o cantinho do café Vou tá comprando Algumas coisinhas, né? Mas se é que eu... Mais pra frente Tá comprando umas coisinhas Tá montando aqui Um cantinho do café Uns quadrinhos Alguma coisa, né? Aí então a cozinha ficou, né? Assim Preciso também tá comprando Os puxador, né? Dali Mas vamos ver Aqui, né? Aí eu vou deixar essa toalha aqui Que eu ganhei da minha sogra, né? Ela tá deixando aqui Aí na hora que a gente for, né? Almoçar, ou jantar Ou tomar o café Eu tiro esse caminho E coloco a toalha Até eu comprar outro... Aquelas toalhas térmicas Só aquelas, né? Pra ficar bom aqui Então esse... Ficou assim Meio chão Aqui tá meio úmido ainda Nossa Aí agora Ainda não acabou ainda, né? Que ainda agora Vou fazer roupa Pra você lavar roupa Já hoje Que dá uma parada Aí agora Vou continuar Minha sopa de novo Ah, deixa eu mostrar pra vocês Também aqui Tá meu joguinho Aqui, ó Que eu fiz de... De lata de leite em linha, né? Aí tava vazia Peguei Coloquei um inteiro aqui embaixo E aqui de cima Eu cortei Pra ficar Um acabamentinho aqui Na beiradinha aqui Então ficou assim Esses três aqui Kitzinho, né? Pessoal, e esse é o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado bastante, né? Que eu fiz com muito carinho pra vocês Quero também, né? Agradecer os novos inscritos Que já estão chegando, né? Graças a Deus E pra você que não é inscrito no canal Vem se inscrever Fazer parte dessa família, né? Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra ser notificado Quando tá postando um vídeo Você tá recebendo em primeira mão Deixar o seu like, né? Que é muito importante, né? Pra mim Pra tá fortalecendo o canal Então eu agradeço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau